A CORAÇÃO A CORAÇÃO A CORAÇÃO Há cores que associamos naturalmente às quatro estações do ano. O colorido das flores na primavera, o castanho no inverno ou o azul do céu no verão. Mas hoje, hoje vamos falar da química das cores do outono. No outono as folhas das árvores abandonam o verde e brindam-nos com uma bela paleta de amarelos e castanhos a que se juntam tons laranja, vermelho e roxo. E a química explica porquê. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. As moléculas de clorofila absorvem a luz do sol na região do vermelho e do azul e, portanto, a luz refletida pelas folhas tem falta destes dois tons e vemos-la apenas como verde. A clorofila não é uma molécula estável e tem de ser continuamente sintetizada pelas plantas, o que exige sol e calor. Com o outono chegam os dias de frio e de pouca luz. E qual é a consequência disto? Nas plantas de folha caduca, a produção de clorofila para e o tom verde desvanece, permitindo assim que se vejam outros pigmentos também presentes nas folhas. Um destes pigmentos é o caroteno, que absorve luz na região do azul e azul verde, refletindo-a depois como amarela. Os pigmentos de caroteno são bastante mais estáveis que a clorofila e quando esta começa a desaparecer das folhas, são os carotenos que lhes dão a coloração amarela dourada. No terceiro grupo de pigmentos presentes nas folhas estão as antocianinas, que absorvem a luz desde o azul até ao verde vivo. Assim, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece avermelhada. As antocianinas resultam de uma reação com os açúcares das células vegetais. A acumulação progressiva do açúcar leva à síntese de antocianinas no final do verão, criando assim os tons avermelhados das folhas de outono. Ah, e mais uma curiosidade. Este grupo de pigmentos é também responsável pela cor das rosas, das uvas pretas e dos chamados frutos vermelhos. De facto, a paleta de cores do outono é muito dependente do estado do tempo. As baixas temperaturas e a fraca luz do sol destroem a clorofila, ao mesmo tempo que promovem a formação de antocianinas, que por sua vez também depende da concentração de açúcares nas folhas, a qual aumenta com o tempo seco. Por outras palavras, as cores mais brilhantes de outono são obtidas com dias secos e ensolarados, seguidos de noites frias. E assim mostramos como a beleza do outono é também a beleza da química. Para saber mais sobre a química das cores do outono, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto